É MR1, foi TV, que nem fora Opa, e aí galera esperta, tudo beleza? Aqui quem fala é o Thiago, ODZ Eu acho que poucos de vocês sabem meu nome real, mas eu decidi dizer, né? Porque, não, não faz sentido, né? Tenho minhas redes sociais tudo na descrição do vídeo Se você não me segue em nenhuma delas, aproveita e segue lá, hein? Tamo junto Então galera, como vocês estão vendo aí, seu desenho do Forever, né? Tentei fazer alguma coisa aí pra ele, eu fiz do Soldier, agora quero fazer do Forever, né? Mas, como vocês estão vendo, não ficou muito parecido assim com o Forever Eu esperava que o desenho saísse um pouco melhor, um pouco mais parecido com ele Não sei o que aconteceu comigo, não sei se eu tava num dia bom Não sei se eu tava cansado e que eu desenhasse mesmo, não sei Só sei que eu tô numa vibe muito boa, quero voltar a desenhar Quero fazer essas caricaturas muito loucas dos youtubers E é isso aí galera Quer dizer pra vocês o seguinte, esse desenho não ficou muito bom Quero fazer de novo E é o seguinte, eu já estou aqui trabalhando no próximo desenho E gostaria da ajuda de vocês, pessoal Gostaria que vocês fizessem esse vídeo chegar a 100 likes Por que eu tô pedindo isso? Eu não sou de pedir isso, mas por que eu tô pedindo? Tô pedindo isso, galera, porque eu estou tentando me motivar, né? A voltar a desenhar Tá sendo um pouco difícil pra mim Estou trabalhando num horário que não me ajuda muito e tal Eu acho que vocês dando um like e ajudando esse vídeo a subir, né? Em visualizações e em likes também Compartilhamentos e por que eu sou um motivo maior pra eu estar continuando Pra eu estar investindo mesmo, né? Pra eu estar me animando a vir novamente Tipo assim, eu nunca levei por esse lado o desenho, né? Esse canal nunca foi pra isso, né? Mas, sei lá, eu queria testar isso Eu queria ver o que eu sinto, né? Depois Mas é isso aí, pessoal Espero que todos tenham compreendido E espero que vocês tenham gostado desse desenho assim mesmo, né? Posta lá na página dele, lá Posta lá no Twitter dele Esse desenho aí Caso você conheça o Forever Caso não conheça, o link do canal dele tá na descrição Vale muito a pena, tá? É isso aí Vamos despedindo de vocês E nos vemos nos próximos vídeos Falou! Falou!